Ela foi, sem dúvida, a primeira grande poetisa em língua portuguesa reconhecida na sua efetiva e alta dimensão. Porque é claro que nós tivemos dezenas de escritoras, de poetisas, antes de Cecília, várias delas com enorme talento, como Florbera Espanca, em Portugal, e Gilca Machado, aqui no Brasil. Tivemos uma contemporânea de Cecília Henriqueta Lisboa, também com uma obra de qualidade. Mas Cecília representou a afirmação definitiva da autoria feminina na poesia em língua portuguesa. Ela, no início, não foi bem assimilada pelos modernistas, porque a sua produção não se vinculava ao que a gente pode chamar de linha de choque, a linha de vanguarda e conoclasta de 1922. Ela dialogava com a tradição lírica simbolista do século XIX, e essa tradição gerou outros modernismos em outros lugares, poetas da estatura de um Elliot, ou da estatura de um Fernando Pessoa ele mesmo. Aqui, infelizmente, a versão paulistana de 1922 resolveu tomar todo o território do modernismo como se tudo que fosse escrito fora dos parâmetros da semana de 1922 não merecesse consideração. Curiosamente, dois dos principais nomes de 1922, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, também tiveram procedimentos diferentes frente à produção da Cecília, porque Mário de Andrade, mais tarde, reconheceu a grandeza dessa obra, sobretudo com Viagem, de 1939. E Oswaldo de Andrade, ao contrário, ficou até o fim da vida implicando com a poesia da Cecília, dizendo que era uma poesia que não valia nada, e, além de tudo, ela era uma mulher muito feia. Então, o Oswaldo ficou preso aos parâmetros de 1922. E, curiosamente, ele, que hoje em dia é tão valorizado, de uma certa perspectiva, ele é que estaria sendo anacrônico, porque ele queria 1922 em 1940. E a Cecília soube modular mais o seu canto, especialmente com o diálogo com as formas da tradição. Porque, é um dado curioso, a Cecília Meirelles praticamente não tem sonetos na obra dela, mas isso não significa que não cultive formas fixas. Ela pratica com alguma parcimônia a rima, mas isso não significa que muitos de seus poemas sejam rigorosamente mitrificados sem a rima, constituindo o que se chama de verso branco. É um exemplo, o próprio livro Solombra, é que você não tem um soneto, mas você tem 28 poemas de 13 versos, que é um quase soneto, falta um. Mas a configuração deles é diferente. A configuração é de tercetos, então são poemas que têm 3, 3, 3, 3, 3 e 1 no final, um verso. E esse terceto já é uma forma que vai remontar à Idade Média. Só que esse terceiro da Cecília não é feito em terça-rima, como em Dante, mas vai ser metrificado em versos rigorosamente alexandrinos, mas versos sem rima. Então não cria essa relação tão evidente para o leitor com a tradição, porque muitas vezes o leitor confunde o verso antigo com a rima, e não com a métrica. E ela se beneficiou de algo que agora começa a ser mais bem estudado, é que toda a geração de Cecília, ou toda a geração não só dela, mas a anterior e a posterior, foi uma geração que se caracterizou pela francofilia. Eram todos leitores e cultores da língua francesa e da cultura e do conhecimento da literatura francesa. E Cecília Meirelles, aliás, como João Cabral de Melo Neto, tiveram, esses dois, tiveram essa deriva da literatura hispânica, da literatura hispano-americana e da literatura espanhola. Portanto, questões técnicas e procedimentos e autores que não eram muito valorizados pela inteligência, que preferia sempre estar olhando para a França, puderam circular no Brasil. E não é à toa, por exemplo, que tanto Cecília quanto João Cabral foram tradutores de Garcia Lorca. Tanto Cecília quanto Cabral foram fazer ressuscitar formas poéticas profundamente enraizadas na tradição ibérica, como o romanceiro da Inconfidência, e no caso de Cabral, Morte e Vida Severina e outros poemas, que também dialogam com a antiga arcaica literatura espanhola. Legenda Adriana Zanotto